No dia 21 de setembro, a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, registrou o maior temporal desde 2007. Segundo a imprensa local, foram registrados ventos de aproximadamente 100 km por hora, com queda de granizo. O temporal, que durou cerca de 30 minutos, causou muitos danos à cidade como falta de energia elétrica, quedas de árvores e de telhados, e um ponto de ônibus foi arrancado com a força do vento e caiu sobre um carro. Vejam! Legenda Adriana Zanotto Agradeço a todos os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro.